Desde a última quarta-feira, duas menores de 11 anos estavam sendo procuradas. Elas saíram da escola na Vila Maria Dilce e não retornaram para casa. Então, começou um patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana. Elas foram encontradas em uma casa, sendo mantidas em cárcere privado. Uma das menores conseguiu fugir e avisou a polícia. Fizemos adentramento e no interior dessa residência nós encontramos o maior, Tales de 20 anos, que também consta contra ele um mandado de prisão em aberto. Foi encontrado a menor dentro de um banheiro. Dentro da residência encontramos pé de maconha, porções de droga, alguns equipamentos eletrônicos, os quais ele não soube precisar a sua procedência. Após conversa com o maior e com as menores, eles nos informaram. Tinha um outro maior que também frequentava a residência no período em que essas menores encontravam no local. A equipe, então, se deslocou até a residência desse outro maior. Com o consentimento do tio, adentramos a residência. Encontramos aí o Everton, de 18 anos, que também confessou ter frequentado a residência. Diante dos fatos, os dois maiores e as duas menores foram encaminhados ao IML, onde passaram por exames. E, posteriormente, estarão sendo apresentados à autoridade policial de plantão na Delegacia da Mulher. E, posteriormente, estarão sendo apresentados à autoridade policial de plantão na Delegacia da Mulher.